Fala pessoal, eu sou o Luan e estou aqui no começo do vídeo pra perguntar aqui pra vocês se você quer divulgar seu canal Se você quer divulgar aqui seu canal aqui no meu, então eu vou tá deixando um link aí na descrição, beleza? Então fiquem com o vídeo Fala pessoal, beleza? Eu sou o Luan e o Luan tá trazendo um novo quadro pro canal, beleza? Então esse quadro vai ser assim, eu vou estar contando história de jogadores, só que não vou estar contando a história deles Vou estar contando as suas passagens pelos clubes, entendeu? Essa história, sobre a carreira dele, entendeu? Se vocês quiserem que eu traga, que eu continue trazendo ela, é só vocês deixando um like e também aqui comentar o que vocês querem que eu traga, beleza? Então o jogador de hoje vai ser o Kylian Mbappé Bom, estreou em 2 dezembro de 2015, num empate por 1x1 sobre o Kai, com a idade de 16 anos e 347 dias Ele se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida oficial com a equipe profissional do ASS Mônaco Mbappé quebrou um recorde que durava desde 1994 de Tim Henry, de 17 anos e 14 dias Em 20 de fevereiro de 2016, marcou seu primeiro gol pelo Mônaco, na vitória de 3x1 sobre os Troyes Com a idade de 17 anos e 62 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol na história do Mônaco Batendo o recorde de Tim Henry Em 6 de março de 2016, Mbappé assinou seu primeiro contrato profissional, com a duração de 3 anos até junho de 2019 Na temporada 2016-2017, marcou seu primeiro hat-trick da carreira, em 14 de fevereiro de 2006 Na vitória por 7x0 sobre o Reines, pela Copa da Liga Francesa Em 11 de fevereiro de 2017, marcou um hat-trick, na vitória por 5x0 sobre o Mets Em 15 de março de 2017, marcou um gol na vitória por 3x1 sobre o Manchester City, pelas oitavas de finais da Liga dos Campeões Em 12 de abril de 2017, marcou dois gols na vitória do Mônaco, por 3x2 sobre o Borussia Dortmund Pelas cortes finais da Liga dos Campeões Ao 19 minutos do primeiro tempo, após o contra-ataque rápido, Mbappé em pedido desviou para o fundo da rede Depois, aos 34 minutos do segundo tempo, aproveitou o passeio de Piziquet, partiu sozinho de frente para o gol e só tirou o goleiro adversário Paris Saint-Germain, 2017-2018 Em 31 de agosto de 2017, assinou o Paris Saint-Germain por empréstimo, até junho de 2018 Este empréstimo é acompanhado de uma opção de compra, após o essencial vincular o jogador do Paris Saint-Germain até 30 de junho de 2022 Estima-se que o valor seria de 180 milhões de euros, transformando-os na segunda maior transferência da história do futebol Fez sua estreia em 8 de setembro de 2017, pela 5ª rodada da Ligue 1 da temporada 2017-2018 Onde também marcou seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain na vitória por 5x1 sobre o Métis Agora vamos para os títulos No Mônaco, ele conquistou a Ligue 1 de 2016-2017 Pela seleção francesa, conquistou o campeonato europeu sub-19 em 2016 também Nos prêmios individuais, recebeu equipe do torneio campeonato europeu sub-19 de 2016 E recebeu o jogador do mês da Ligue 1, abril de 2017 Melhor jogador jovem da Ligue 1, 2016-2017 Equipe ideal da Ligue 1, 2016-2017 E o 8º melhor jogador da UEFA de 2016 Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E me trazer sobre este craque, esta nova estrela do futebol mundial Guilherme Mbappé Então se vocês querem que eu traga mais Comentem o próximo jogador aí e deixa muito like, beleza? Então, valeu, falou e fui! E aí